E aí gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Stardew Valley do Zero à Perfeição E galera, eu nem cliquei na tela ainda pra vocês verem essa conquista aí de milionário Eu já vou mostrar pra vocês agora Tá aqui ó galera, milionário ganhou 1 milhão de ouros E se a gente for ver aqui no nosso perfil ó, ganhos totais 1 milhão e 92 mil Tá bom, muito rico ó E galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Não esquece de deixar o like e também conferir se o sininho está ativado Também deixa um comentáriozinho aí se você quiser que me ajuda pra caramba Gente, hoje tem muita coisa acontecendo tá Primeiramente nós estamos no último dia do mês Último dia da estação do outono Amanhã já é inverno Nesse vídeo ainda a gente já vai ter inverno Hoje a Robin começou a fazer o nosso celeiro Então lá pelo dia 2 do inverno vai estar pronto né Lembrando que a gente mandou ela fazer anteontem Mas ontem era um festival No dia 27 no caso era um festival E ela só começou a trabalhar hoje Também hoje nós temos comerciante na cidade Vamos torcer pra ver o nosso repolho roxo né E os espíritos estão um pouco aborrecidos Não tô nem aí pros espíritos E galera, hoje veio a nossa última colheita de fruta antiga Vou colher elas aqui, já vou colocar pra fazer semente né Já vou aproveitar enquanto produz essas sementes e já limpando os covos E a primeira semente nos deu uma semente só Ah meu Deus Vamos ver a segunda fruta quantas sementes que vai dar Ó agora veio duas, tá bom? Tá bom Já compensou Tínhamos três Estamos com três sementes Vamos ver quantas vai vir agora Aí mais uma galera De três frutas a gente fez quatro sementes Tá bom Estamos com 31 no total Que a gente vai plantar ou na estufa Ou lá na ilha Que vir primeiro E olha só, tem um pergaminho aqui galera Nem tinha visto Vamos guardar ele aqui Junto aos baús de artefato né Aí ó Tem quase que outra coleção completa E galera, se eu não me engano Hoje ficou pronto também A última safra de milho Exatamente Tá ali ó Últimos milhos que a gente vai colher Qualquer coisa que crescesse hoje Seria a nossa última colheita né Porque no inverno não cresce nada aqui na rua Só a própria fruta de inverno E aproveitando essa pegada aí A gente já vai colher os ovos E os leites dos nossos animais aqui embaixo Lembrando também que ontem eu fiz o bendito tear Que tava me pedindo há tanto tempo Que eu tava prometendo também há tanto tempo né E olha só Nossa galinha já cresceu E já botou um ovo preto aqui ó Coisa boa cara É isso que eu tô falando Eu até vou usar pra processar Porque vai demorar pra desocupar aquele ali né Então Show de bola hein Eu acho que no outro galinheiro aqui Já vai ter nascido um pintinho né Ainda não Ah é só amanhã Amanhã vai nascer Eu espero que a galinha nula bote ovo amanhã também Que daí desocupa essa chocadeira aqui Eu já coloco mais um ovo preto pra chocar E eu vou colocar esses ovinhos aqui Pra fazer maionese Mais um pano E olha lá onde o porco se meteu gente Como que ele foi parar lá em cima Meu Deus do céu Não sei como eu vou tirar ele dali agora Coletado os leites Agora é só a gente fazer queijo E gente Um dos objetivos de hoje É a gente coletar toda a palha Que tem na fazenda Pra guardar pro inverno tá Não sei quanto que a gente tem no silo A gente vai olhar isso agora Mas a gente precisa ir lá no baú Pegar a foice Pra coletar toda essa grama aí tá Porque senão amanhã estraga E aí ó gente Pedaço de fênus 48 de 480 A gente pode coletar mais De 400 fênus Bom gente Vamos pegar nossa foice aqui então E coletar as palhas Até juntar 480 Eu vou limpar toda a fazenda Na verdade tá Não importa se passar E se eu começar a desperdiçar o fênus De qualquer forma Eles vão morrer amanhã né Outra coisa que eu vou fazer aqui ó É tirar fora isso daqui Tirar fora isso daqui também Porque nada disso aqui Vai servir agora galera E eu vou começar por aqui ó Limpando essa palha tudo E quando tiver 480 Lá no silo Daí eu vou ficar tranquilo Porque vai durar por um tempinho No inverno Daqui ó gente Chegou um ponto que Não tá mais dando nada ó Não tá mais subindo as palhas do silo Então a gente conseguiu encher ele Infelizmente eu não tenho como tirar a palha dali né Porque nossos filos e nossos celeiros e galinheiros São grandes já né E tem alto alimentador Então acaba que eu não consigo ir lá e tirar Mas não tem problema Tá ótimo 480 Vou esperar aquele porcão ali entrar E a gente já vai fechar aquela porta ali também Deveria ter ido ali na Marni Pra comprar aquecedor né Mas agora eu vou poder comprar só na quarta-feira Paciência também E olha só nossa primeira maionese nula A gente usa ela lá no negócio da bruxa né Tem uma missãozinha secreta Ah e aqui ó Sabia que tava faltando um ovo Até escondidinho aqui ó Nossa gente ainda passamos o resto do dia todo Só coletando a palha Que já são 18 horas E a gente só fez isso hoje Mas eu vou ali na mercadora de uma vez Antes que ela vá embora Ela sair daqui às 8 da noite né Então deixa eu fazer isso agora E olha galera Não tem nada de interessante aqui Tá só panqueca Pudim de ameixa Mas tá tudo muito caro Então eu não vou fazer Não vou comprar nada Eu vou só passar aqui no bosque secreto Pra coletar as madeiras de lei né Como sempre Pronto madeiras de lei coletadas Também já matei Umas gosminhas aqui Também seria interessante Eu dar uma olhadinha lá na guilda né Quantas dessas gosmas Faltam ainda pra mim matar Pra conseguir aquele anel Existe um anel que usa ele E não toma dano nenhum de gosmas Caso as gosmas baixem na gente E não acontece simplesmente nada A gente não leva dano nenhum É muito bom quando a gente tem Aquela geradora de gosmas né Aquela cabana de gosmas Porque sempre que a gente entra lá Pra coletar os ovos Elas ficam dando dano na gente Quase morre Ainda mais que tem aquelas gosmas roxas Que dão muito dano Mas daí se tiver esse anel Esse dano é anulado Então tá né gente Finalzinho do nosso querido outono Amanhã tudo isso vai estar morto Amanhã é o dia também Que a gente tem que cortar todas as árvores Começar a planejar o layout da fazenda É galera Tem muita coisa por vir ainda Então tá gente Terminei de organizar as últimas coisas Que faltavam Agora é só jogar tudo no baú aqui dentro E a gente já pode dormir E passar pro querido inverno E olha só galera Completamos mais uma coleção Do pergaminho aqui Agora não precisa mais né O lucro de hoje Não vai ser tão grande né 7.300 Mas Hoje nós começamos o inverno O grande inverno E eu nem sei galera Vai depender tudo de hoje Quantos dias eu vou gravar por vídeo tá E olha Aniversário do Krobos hoje Aniversário do Krobos A Robin tá terminando a construção E olha só quem tá aí Oi Diego Bom dia Você parece estar bem A fazenda está linda Então Você está aqui faz um tempo Tenho certeza que já conseguiu Tecido Certo? Certo Bom Você sabe que dá pra usar tecido Para costurar vários tipos de roupa Você só precisa de uma máquina de costura Eu tenho uma em casa Fique à vontade pra passar lá a qualquer hora É Tu quer que eu vá lá né Agora você pode usar a máquina de costura da M Pra começar a costurar Você precisará de tecido E um item secundário Experimente e veja os estilos únicos Que dá para fazer Tamo aí gente Inverno Olha só cara Tudo morto Os covos ainda funcionam né Pelo menos isso As árvores todas secas Uma coisa boa que eu gosto do inverno É que ó As minhoquinhas ficam bem fáceis de ver Aí todo mundo tá lá dentro né Porque eu mando eles ficarem por lá Colocar esse girador de óleo aqui do ladinho né Mais pertinho Olha eu só pego as duas trufas aqui E coloco lá Olha só Mais uma minhoquinha aqui também Tá aí Tá aí ó gente Os animais ficam tudo aqui dentro Tá Hoje eles estão felizes né Se a gente vir te dar comida E fazer carinho neles todos os dias O detalhe é Que eles vão perdendo amizade Mesmo assim Porque não tem um aquecedor Então na quarta-feira Eu vou ir lá na Marne Pra comprar Pra comprar quatro aquecedores né Um pra cada lugar E aqui eu vou botar mais uma lãzinha Olha só Saiu mais um ovo nulo Esse aqui eu não vou Não vou colocar ainda na máquina Tá Porque eu acredito que lá no outro galinheiro Já deve ter nascido uma galinha preta Aí eu vou botar esse ovinho lá Pra chocar Olha só galera Nasceu um novo patinho E galera Como ninguém pediu especificamente Pra ser um pato Eu anotei o nome das pessoas Que falaram que queriam ser qualquer animal Tá E o primeiro deles Que falou isso lá no dia 10 do 11 Foi nosso amigo Luiz Divino Tá aí tua homenagem Cara Obrigado por comentar no vídeo Espero que tu goste E permaneça aqui com a gente Até o final E tá aqui ele ó Um mini patinho Luiz Divino Um mês Bebezinho Logo logo tá grande Botando o ovo pra nós Bom gente Eu vou botar esse ovo nulo Pra chocar aqui Já que o Luiz Divino nasceu E nesse outro galinheiro aqui Onde estão as máquinas O nosso próximo ovo Vai nascer em 3 dias Daí até lá A gente já vai ter alguma coisa De ovo nulo ali Pra colocar a chocar Pronto animais cuidados Agora a gente precisaria Pegar algum presente Pro Crobus tá Eu não me lembro Qual que é o presente Favorito dele Se eu não me engano É a abóbora Cuida confiança Nem vou olhar na wiki Mas se eu não me engano É isso aí mesmo Vou ali pegar uma Pra gente passar lá E levar pra ele E também Os nossos sucos de abóbora Acho que é Já ficaram prontos né Sucos de abóbora Olha aí ó Outra coisa que vai nos dar Um dinheirinho hoje Pegar 25 abóbora Sabe por que 25 né São 24 tonéis E a que sobrar na minha mão Vou levar lá pro Crobus Pra dar de aniversário Pra ele E olha só galera A gente precisa só De um yummy de neve E de uma flor de açafrão Pra consertar a ponte Tá então Acho que eu vou dar Uma providenciada nisso também Dá uma olhadinha aí Pelo chão Se a gente encontra Que é bem facinho de fazer E olha só essa cutscene aqui ó galera Hum O que que será que era né Apareceu o Crobus né Não é o Crobus É só uma pessoa Lá do mesmo território Do Crobus A gente já vai descobrir O que que é Essa missão aí né Que apareceu aqui agora ó O mistério de inverno A gente tem que seguir As pegadas dele É bem tranquilo É bem fácil de fazer tá Se tu nunca fez ela Quer fazer aí no teu save Só vem pra cá Pra onde ele fugiu E olha só que tem umas pegadas Aqui no chão ó Tá vendo É só seguir as pegadas Subir pra cá Olha aqui as pegadas ó Passa uma minhoquinha Passou aqui por cima Da fonte congelada Veio, 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 veio e sumiu aqui né Agora é só a gente sacudir as moitas Mas na verdade ele tá sempre nessa aqui ó Opa Opa Você me pegou Desculpa Toma, toma Parecia tão valioso Eu não resisti Você recebeu a lupa Agora você poderá encontrar Recados secretos Esses recados revelam Informações raras e úteis Que podem ser analisadas Em sua aba de coleção Beleza galera A lupa que a gente tem Ficou aqui na nossa carteira ó E agora os recados secretos Vão aparecer por aqui ó Se eu não me engano É uma dessas abas Que vai aparecer depois Aqui embaixo O primeiro recado secreto Que a gente achar Vai aparecer aqui E vai ter informação dos NPCs Vai ter algumas dicas Alguns easter eggs Bem legal Então tá Vamos descer ali Pra dar um presentinho Pro Krobos uma vez E eu queria ver Se a gente encontra Uma flor de açafrão Pra gente conseguir Completar o centro comunitário E olha só A Marni que é uma joja cola Eu vou levar pra ela Eu tenho lá na geladeira de casa E também eu quero passar na praia Pra ver se a gente encontra A concha de Nautilu Que é a única coisa que falta Lá pro conjunto do Demetris E olha ela ali Ah moleque E é pro conjunto aqui ó Conjunto de pesquisa no campo Maravilha Então a gente já tem Dois itens aqui Pro centro comunitário Que a gente precisaria No inverno A gente vai depender Muito do repolho roxo Agora E como toda segunda-feira A gente tem um pedido novo Aqui no quadro De recados especiais E olha só A missão de recursos Da Robin Estou colocando um desafio Só por diversão Se alguém quiser Se alguém conseguir coletar Mil unidades de madeira Em uma semana Vou ganhar uma recompensa E você pode manter a madeira As duas são muito fáceis Tá gente Tanto a missão da Robin Quanto a missão do Aqui do passado Do Gunter Eu vou pegar do Gunter Que é mais da hora Que a gente matar Aquelas caveirinhas Lá no andar 70 Só pra variar um pouquinho Porque quase todo episódio A gente tá coletando madeira E né Quero dar uma folga pra vocês Beleza Estamos aqui no esgoto Vamos falar com o cara Por favor Não tenha medo Sou diferente dos outros Passei muito tempo Observando os humanos Sei que você gosta de comprar Quer dar uma olhada Nas suas mercadorias Hum O que que tu tem hoje Nada de bom Então ó Toma um presente Você se lembrou do meu aniversário E olha só galera Três corações com ele Porque ele ama Esse tipo de presente Maravilha Eu vou sair aqui por baixo Talvez eu nunca tenha mostrado Pra vocês Mas se vir por aqui Pelo esgoto Sai lá no sul da floresta Aqui ó E eu vim por aqui Só pra ver se a gente encontra Mais algum item Pra levar pro centro comunitário Que é Aquele inhame de neve Se eu não me engano É o nome assim E a flor de açafrão Eu vou dar uma olhadinha aqui Tirando um print da tela Pra mim não perder muito tempo Alguns momentos depois Bom galera Pelo visto A gente tem uma flor de açafrão Aqui do lado do lago A gente vai ali pegar ela E vai faltar somente Aquele inhame de neve Mas Ele é muito fácil de conseguir Tá E olha só Uns brilhozinhos Pra peneirar aqui Omnigeoto Maravilha hein Como eu ia dizendo Aquele inhame de neve É muito fácil de encontrar Tá gente É só a gente pegar uma enxada E arar na terra Qualquer lugar assim Que tenha terra né Que não é terra no caso Que vem os inhamezinhos No inverno Fazer lá na fazenda Pra vocês verem Aqui ó galera Flor de açafrão Show de bola Agora vamos ali num lugar com terra Pra minharar E mostrar pra vocês Aqui ó gente Vamos testar aqui ó Olha só Já veio de primeira Maravilha 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 Aqui ó galera Vamos completar mais dois conjuntos Hoje ainda Vou aqui em casa Só pra guardar essa bagunça Do inventário E a gente já vai no centro comunitário Completar essas duas coisas E completando esse conjunto aqui Que vai esses itens de coleta Recursos de inverno A gente vai conseguir finalmente Desbloquear a ponte E com o reparo dessa ponte A gente ganha acesso a uma pedreira E nessa pedreira A gente consegue plantar árvore Consegue deixá-la gerar Alguns minérios pra nós Várias Dá pra fazer diversas coisas tá Então aqui primeiramente Eu vou guardar essas coisas Hoje a gente conseguiu Vários artefatos diferentes E a única semente Que a gente consegue plantar Na fazenda aqui Durante o inverno tá A gente vai fazer isso Porque serve pra gente Coletar mais desses itens De recurso aqui De coleta Eles se multiplicam A cada seis, sete dias Daí a gente faz mais semente E planta Faz mais semente E planta Aí lá no dia 28 A gente faz um montão De semente e planta tudo Sabendo que elas vão estragar No dia primeiro Da primavera Mas a gente faz de propósito Justamente pra que Quando virar a estação Esteja tudo arado e regado Chegando aqui então Conjunto de pesquisa de campo Completo Ganhamos uma máquina De reciclagem Beleza Agora a gente só falta Uma maçã aqui E o repolho roxo aqui E a gente completa Agora vamos ali pro outro lado Completar recursos de inverno Tá aqui ó Falta só uma raiz de inverno Um inhame de neve E uma flor de açafrão Pacote concluído E sala concluída Tendo as sementes Que eu falei pra vocês Olha só gente Que legal A salinha do artesanato Ficou pronta Agora a gente pode vir aqui Os NPCs vêm pra cá De vez em quando também Muito legal Agora falta só aqui Que a gente completa Já logo ali no comecinho Da primavera E aqui que a gente completa Assim que aparecer o repolho roxo E a maçã Bom gente Eu vou plantar essas sementes Ali na fazenda agora E eu vou usar o regador Pra regar hoje né Porque amanhã O Asperceu já faz o trabalho Mas eu tava pensando em Colocar o meu regador Pra melhorar amanhã Só não coloco hoje Porque o ferreiro já fechou Mas eu acho que Eu vou botar ele Pra melhorar também gente Pra ficar com todas As ferramentas de ouro Então eu vou arar aqui rapidinho Só pra plantar Essas 30 sementes Isso aqui já é suficiente São só 30 sementes Agora só basta Regar elas Prontinho Vou enchê-lo E como a gente conseguiu Uma máquina de reciclagem Aqui eu vou botar junto né Pra ir produzindo mais Olha tem um artefato aqui também gente Nossa onde eu vou Eu encontro um artefato né Vocês já perceberam isso E pra melhorar esse regador A gente vai usar 5 barras de ouro né Então eu vou pegar aqui E por falar em barras Eu vou pegar também Alguns carvões E os minérios de cobre Eu tinha colocado As fornalhas aqui dentro Mas não foi uma boa decisão tá Não foi uma boa decisão Porque dificilmente Eu venho pra cá né Então eu vou deixar Essas fornalhas aqui fora Onde eu tenho fácil acesso E rápido acesso Pra mim derreter Tudo esses cobres de uma vez ó Então tá Vamos aqui dentro Guardar esse artefato E a gente já tem um mini museu Aqui dentro de casa ó Então tá galera O que que ficou na minha mão ó O regador E as 5 barras de ouro Pra gente levar no cliente amanhã Os cobres E os carvões Pra gente derreter algumas barras E as ferramentas padrão Então eu já vou dormir galera Eu vou encerrando esse vídeo Ah eu observo O reparo da ponte aí ó Eu sei que o episódio Tá mais curtinho Mas galera É o dia primeiro do inverno Não tem muito o que fazer Os episódios vão acabar sendo menores Ou eu vou fazer mais dias tá Este é só um teste Vocês dizem aí Se vocês querem episódios mais curtinhos Eu prefiro os mais longos Mas se forem os mais longos É bem provável Que eu não consiga postar Todos os dias tá Então fica aí a critério de vocês Mas de qualquer forma Eu me despeço aqui Um beijo no coração galera Muito obrigado a todos Que ficaram até o final Este foi o nosso lucro de hoje Espero que vocês tenham gostado do episódio Comenta aí se vocês gostaram Comenta a opinião de vocês Sobre os episódios mais curtos e diários Ou mais longos e 3 vezes por semana Vai ficar nas mãos de vocês Então no mais é isso galera Um beijo do coração Um forte abraço e falou Tchau 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 Tchau